Então gente, esse que eu vou mostrar pra vocês é o bar mais famoso que tem aqui E é o que vem com o fígado congeló, que é o Bar da Loura Que é na entrada da Rua Santa Catarina Na entrada da Rua Santa Catarina Bar da Loura, eu vou filmar assim pra não filmar a galera, né? Pra não ter problema, Bar da Loura na Rua Santa Catarina Da entrada da Rua Santa Catarina Então esse é o bar, Bar da Loura, que tem o fígado congeló Famoso, fígado, muito famoso Café Café, 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 café Vai abrir mais uma loja aqui Agora eu vou conversando com vocês que já vieram no mercado Vocês também tem a sensação, tem hora que vocês já passaram pela mesma loja mil vezes Às vezes eu fico com essa sensação Eu passo pelas lojas, elas são tão parecidas que eu acho que já passei por elas mil vezes Mas essa eu acho que eu nunca passei por elas não Parei, porque elas estão comprando Então fiz uma pausa a compra Toda vez que elas param pra comprar eu faço uma pausa E eu paro de andar também Elas estão comprando o torresmo de soja Já comeram o torresmo de soja? Minha mãe adora o torresmo de soja Ela tá comprando Aí depois eu... Ah, já experimentei, não adianta nem experimentar pro canal Eu não gosto muito não, mas pelo menos é saudável Esse é o torresmo de soja ainda antes do preparo Depois ele fica escurinho Natura É, depois ele fica o marrom bem escuro Carne de soja Carne de soja? Carne de soja clara e carne de soja escura Esse é o torresmo mais escuro, não fica? Fica mais escuro Torresres... Ah tá, torresmo de soja clara e aquele aí deu seu escuro então Chia Quem gosta de fazer regime Cacau em pó Já tentei tomar, fica dizendo Dá energia Funcionou pra mim não Agora café Menina, criança, se tá precisando de energia Toma o café Ela me dá uns... Uns cinco reais Agora ela vai comprar carne de soja Pra comer o cara de soja Você faz ela como se fosse carne moída mesmo, normal Aí você faz ela como se fosse carne moída Pode fazer com batata Com chuchu com batata Com chuchu com batata Você pode fazer repolho Você pode fazer charoto de repolho com ela também Fica gostoso Charoto de repolho Fica gostoso Com batata Fica gostoso Você pode fazer o angu Fazer um molho com ela Que o máximo está possível Fica muito bom Fica muito nutritiva Muito nutritiva Então é carne É mais barato que carne Especialmente agora, né? Então, é barato que carne Essa mesmo Vai ter o cacau Vamos deixar, amor Tem um monte de dinheiro 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 Vou deixar a parada Tem um monte de dinheiro Tem um monte de dinheiro Aqui, vai no local Gente, vou mostrar pra vocês Moedor de carne Vocês conhecem? Lá na casa da minha avó tinha Acho que ainda tem E Lampião Quem está assistindo o Pantanal Já conhece Olha esse copo Que parece o copo Lagoinha Mas é tipo xícara Acho linda Ah, mas é que tem na internet É essa daí Quanto que ela está? 80 quanto? Até mais barato que eu não entender Na internet está assim Quer querer? Exato Ah, mas vale um na mão Do que dois no sutiã Você põe as folhas aqui Dentro desse metal E a água aqui Aí ele vai fazer a infusão Você esquenta A água vai esquentar Você bota o coisinho E vai fazer a infusão Olha que bonitinho Gente Que parelhinho do Pedro Bonitinho Não encosta não Gente, se cair e quebrar Eu tenho que gastar um vinho Aqui Os pratos de alumínio Que eu falei pra vocês Eu não sabia que tinha colorido Na casa da minha avó Ainda tem muito prato desse Mas só do branco Colorido eu nunca tinha visto Não é aquele que fritar o ovo Aqui Bota os ovos aqui nas bolotinhas Olha a cestinha Que bonitinha Olha É de tudo Gente, aqui tem de tudo Até Araújo Quem é de BH Sabe que Araújo tem em qualquer lugar Toda esquina tem uma Araújo E aqui no mercado Não podia faltar Tem Araújo também Olha essa daqui Só nem a 1% Bonitinho É gente Foi muito bom estar com vocês Foi muito bom brincar com vocês Mas Olha Tem de tudo mesmo Falei que tem de tudo Tem de tudo no mercado Quero tudo Faleias Elas estão tentando achar alguma coisa Que eu já não sei nem mais O que é Requeijão Gente, minha bateria está acabando Eu infelizmente vou ter que parar de filmar Eu vou ter que acabar com o vídeo por aqui E olha que eu ainda nem andei Tudo que tem no mercado Não mostrei tudo que tem no mercado Mas como a minha bateria está acabando Eu acho que vai ficar só em parte 1 e parte 2 Achou? Mas assim Como vocês viram Tem de tudo Mas algumas lojas acabam repetindo Queijo Tem queijo Várias lojas Tem café Tem utensílios domésticos Tem panela Tem pimenta Olha o que tanto de pimenta 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 Tem queijão Azeitonas Azeitonas Império das azeitonas Aqui a gente já veio Ponto da empada Empada Sabor Mel Mel Queijo 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 Guaraná Pimenta E a gente já veio E aí É Erva doce Ervas naturais Potenciales de cozinha Decoração Ou seja Tem de tudo no mercado Tem muitas lojas Tem muitas lojas Você roda 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 a casa Você perde a loja que você estava Tem lotérica Tem drogaria Tem banco Tem de tudo Então Eu vou ficando por aqui Porque minha bateria já está quase zerando Não quero acabar Que cortem o vídeo no meio Então Vou ficando por aqui Então vai ter parte 1, parte 2 Se eu ver que ficou muito grande o vídeo Eu vou fazer parte 3 também Fazer pequeno Para gerar mais engajamento Embora eu tenha feito uns grandes Também Uns vídeos grandes Mas é porque o conteúdo Não dava para aplicar Igual o vídeo de restaurante Não dá para cortar o vídeo no meio E fazer parte 2 Então Mas no mercado Eu vou ficando por aqui É isso Então Curte, compartilha, comenta Se inscreve no canal E ficamos por aqui Então E eu convido vocês A verem conhecer O nosso mercado central Aqui em Belo Horizonte Que é o nosso Queridinho E todo Belo Horizonte Que não conhece E eu acho assim Que todo mundo ama E é isso aí Então Vou ficando por aqui Isso aí Tchau Tchau Gente Sobrou um pouquinho de bateria Olha aí Sobrou um pouquinho de bateria Só para mostrar para vocês Esse peixinho Olha que bonitinho É o Nemo É o Nemo, gente Oh, que bonitinho 18% de bateria Não me deixe na mão a bateria Só mais um pouquinho E a bateria está acabando Agora vai acabar Aí não Aí não Aí não Aí não Aí é onde a gente estava Aí era a Uxa Todo mundo se perde aqui dentro Gente Isso é normal, tá? Se você não se perder no mercado Você não conheceu o mercado Olha o peito de barro Olha esse grandão Nossa Nunca tinha visto um grandão assim Menina Olha as canequinhas de barro Jesus A bateria vai me deixar na mão Só acho que eu já fechei o vídeo De outro lado Até trouxe, menina Mas eu tenho que parar Para poder trocar ela Tem que tirar a capinha E tem que ir para poder trocar ela Cachaça Coffee Que bonitinho O francês está bom É geléia, amor? Goiabada Goiabada, gente Eu falei que era goiabada Sim Goiabada, gente Oh, gente Com o mito E a gente está rodando, rodando, rodando Menina Meu joelho já está doendo De tanto rodar e ver a mesma coisa A gente está começando a ver as mesmas coisas, gente A gente já passou aqui Como é que está na água? Lá em cima tem lugar para sentar, né? Tem estacionamento também Lá em cima tem igrejinhas Tem estacionamento Não vai dar para chegar lá em cima não, né? Ah, vocês estão rodando para achar Não sei o quê Aqui Se encaixa 24 horas Mais queijos Queijos e mais queijos Coisa de aquário Carnes Banheiro de novo Esponja de novo A gente já passou por aqui Que eu já mostrei Que ela Esponja para o povo O povo já começar a cansar de ver uma coisa Não para de gravar Sim Eu não consigo É mais forte queira Ah, eu vou parar de gravar Que ninguém sabe onde é que está indo Tchau Acho que agora ela achou Onde ela quer ir Olha, o garaná de cajão Queijo de canasta 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 Manteiga com sal É a melhor que tem a manteiga com sal É dessas manteigas sem sal Queijo de canasta Com melzinho Que eu mostrei para vocês E aí galera Então A gente chegou do mercado E vou mostrar para vocês Tudo que a gente comprou lá E eu vou fazer vídeo Experimentando tudo Ah, o gato já é nosso O gato também já veio conferir O que foi que a gente comprou Está conferindo tudo? Vem Calma aí Então se fosse Olha, a gente trouxe essa chaleirinha aqui Ela é de vidro, gente Ela é uma gracinha Vou ver para vocês verem Júda, tia, Zé Oi, gente Ela é muito bonitinha Era o sonho da minha mãe Olha lá, mãe Vamos, né Realiza Ei, Zé Olha que bonitinha Olha que linda Ela é de vidro Aí a Adriene foi e comprou O copinho para tomar Expresso E olha isso daqui Galera Vai ter vídeo no canal Falando sobre Experimentando Isso é um bolinho japonês Isso aqui é que minha irmã comprou Para fazer arranhador para os gatos Isso daqui é minha irmã que comprou Mini pizza É para o seu ou para nós? Para nós Para nós Uh, delícia Para nós É isso aqui Não foi de lá, não Isso aqui não conta Isso daqui O que é isso daqui? Ah, a canequinha que a minha mãe comprou Olha que bonitinho, gente A canequinha que a minha mãe comprou Olha esse Aí, queijo Que, né Vai no mercado e não compra queijo Não foi no mercado, né, galera? Queijo do mercado Qual que é esse queijo, mãe? É queijo canastra Queijo canastra O famoso queijo canastra De Minas Damasco Ficou em 15 reais O damasco Carne de soja Torresminho de soja 10 reais Ficou esse aqui São 400 gramas A carne moída de soja Ficou em 6 reais E café em pó Não, cacau em pó Café Esse aqui também A gente vai fazer vídeo no canal Experimentando Não sei o que que é Não faço ideia do que seja É alguma bebida japonesa Esse aqui também Foi a minha irmã que comprou Também uma bebida japonesa Que eu não faço ideia do que seja Caguarana Jesus Tcharam Guaraná Jesus O requeijão da minha irmã Requeijão com pedaços Requeijão com raspa Delícia E esse Guaraná Em homenagem a gente Guaraná mineiro Que a gente vai provar Se é gostoso mesmo Então foram essas As compras do mercado Gente E aí a gente vai fazer vídeo Experimentando O Guaraná Esse bolinho japonês O Guaraná Jesus Da Adriene Você vai experimentar ele Ou você vai levar pra casa? Você vai experimentar ele E o que que é isso? É o refrigerante de melancia É o refrigerante de melancia Você quer levar pra casa Ou você quer experimentar no canal? Vamos experimentar então Tudo isso aqui no canal Gente A mini pizza E a mini pizza Que ela vai fazer Na Airfryer Olha que lindo Esse cafedeirinho Quanto que foi esse copinho de café Esse copinho de café foi quanto? A canequinha Ah, 10 reais a canequinha Esse aqui foi 5 7 reais Esse foi 6 Eu já não lembro o preço Esse aqui foi 40 reais E a chaleirinha da minha mãe Foi 79 reais 80 reais 70? Ah, fez desconto por 70 reais E esse copinho da minha irmã Pra tomar expresso Foi 8 reais Muito bonitinho, gente O Zé ajudando, gente E o Zé ajudando, gente E a Nina também tá ajudando A Juliana Faz pose pra câmera Ah E o Cis agora também Vem pra ajudar, gente Seres Black Você também vai ajudar A escolher A experimentar tudo? É isso, gente Vou ficando por aqui Então no próximo vídeo A gente experimenta As guloseimas Beleza? É isso E até mais Tchau A escolha é sua De tomar ou não É, ele tá te avisando Olha, já ceguei Antes de Guaraná Não tem Jesus na cia Até as Monster High E as Sabe aquela mexicana Eu adoro a cultura mexicana E especialmente Essa Lancia e o Jesus Porque é o mineiro E aí